Livre para todos os públicos. O projeto da Prefeitura de Rosário por meio da CEMED e a gente está de volta hoje com o conteúdo de sétimo ano. Nos últimas aulas nós estamos falando sobre o processo de colonização das Américas. Já falamos um pouco sobre a chegada, exploração e colonização do Reino Espanhol aqui na América. Falamos também sobre a estruturação das 13 colônias inglesas na América do Norte. E agora a gente vai se focar no processo de colonização da América Portuguesa. Para a gente falar sobre a América Portuguesa, a gente vai focar num conceito que a gente já falou um pouco quando falou sobre a América Inglesa, que é o conceito de plantation. A primeira coisa que a gente vai relembrar é a América Portuguesa tem um processo de colonização muito similar ao processo de colonização espanhola, tanto que às vezes se chama de colonização ibérica, tanto espanhol quanto português. E algumas das colônias inglesas também se utilizam dessa mesma forma de exploração. Daí o conceito de colônia de exploração. E o que é o plantation? Vamos relembrar. O plantation é a forma de exploração mais controlada e mais conectada com o pacto colonial. Então a gente conecta ela a quatro características específicas. Primeiro, são produções de monocultura, ou seja, uma única, um único tipo de plantação. Café, algodão, açúcar, no caso aqui inicialmente no Brasil, açúcar. Segundo, agroexportação. A produção é voltada para o mercado externo. Terceira característica, latifúndio, ou seja, eram grandes propriedades. E quarta característica, escravismo. A produção é focada em produção de escravidão africana, de escravismo de mão de obra africana. E a gente vai ver essa produção sendo a principal forma de produção dessa primeira onda de colonização portuguesa. Porém, para a gente falar sobre isso e focar no plantation, a gente vai destacar que o pacto colonial aqui na América Portuguesa, ele era bem controlado, né? Efetivamente, as colônias portuguesas só comercializavam com a sua metrópole, ou seja, com Portugal, tá? Só que para a gente falar sobre a América Portuguesa, a gente vai entender que houve um período no qual Portugal não tinha um interesse em ocupar território efetivamente. Então, a gente meio que define que entre 1500 e 1530, é o que a gente chama de período pré-colonial, né? O Brasil, ele estava em segundo plano. Portugal tinha um comércio muito lucrativo com as Índias, com o Oriente de forma geral, né? Ele tinha um elevado lucro com tudo que ele comercializava, não foi encontrado metais preciosos de imediato aqui na América e também havia uma certa impossibilidade de um comércio fixo com os povos nativos. Então, a gente vê que nesses primeiros 30 anos, não há um interesse efetivo de ocupar e colonizar o território, né? E isso só limita uma exploração por meio do extrativismo vegetal. Vocês talvez já tenham ouvido falar do pau-brasil, né? O pau-brasil é justamente o primeiro produto comercializado, explorado aqui em terras tupiniquins, né? Em terras brasileiras. A mão de obra dessa exploração era uma exploração feita por mão de obra indígena, né? Não era escravizada, era por meio do escambo, né? Havia a troca do pau-brasil e da mão de obra indígena. Por produtos de interesse dos indígenas, que alguns historiadores se utilizam do termo quinquilharias, né? Anzóis, facas, produtos que seriam de interesse desses povos, né? Aqueles que possuíam o monopólio do pau-brasil praticavam o que a gente chamava de estanco, né? Aqueles que poderiam comercializar o pau-brasil, né? As feitorias eram as construções temporárias que eram feitas no litoral brasileiro pra essa comercialização, pra essa troca e pra se guardar o pau-brasil enquanto não fossem colocados nos navios, né? A exploração desse pau-brasil era feita de forma nômade e predatória, ou seja, acabou o pau-brasil aqui, embora atrás de outro lugar, né? Não havia um interesse em reflorestar, obviamente. E esse era um comércio que não era feito unicamente pelos portugueses. Apesar da terra ser considerada, pelo Tratado de Tordesilhas, terra pertencente ao reino de Portugal, tanto franceses quanto espanhóis também pirateavam e comercializavam com os indígenas no litoral brasileiro. E o termo brasileiro que nós usamos pra nos referir a quem nasce no Brasil hoje era justamente aqueles que comercializavam o pau-brasil, né? O termo surge a partir disso. Só pra gente entender, o pau-brasil é uma árvore de grande porte que era extraída basicamente pra produção de imóveis, mas sua principal utilização era uma tintura que poderia ser tirada do tronco dessa árvore avermelhada. Nesse período, produzir tecidos de cor vermelha era bem complicado. Na verdade, eram poucas coisas que conseguiam produzir essa tintura. E o pau-brasil basicamente era utilizado pra isso, né? Nesse período também, Portugal fazia o que a gente chamava de expedições guarda-costas. Era uma tentativa de evitar a pirataria, de evitar que outros indivíduos não portugueses comercializassem o pau-brasil. Eles comercializavam, os navios ficavam navegando pelo litoral brasileiro numa tentativa de impedir a chegada de outros navios não portugueses. Eles navegavam basicamente nessa área em verde aí do mapa que vocês estão vendo, que era a área de comercialização principalmente de Mata Atlântica, de onde se tirava o pau-brasil. Porém, depois desses 30 anos, a gente vai ver algumas causas que vão levar ao início da colonização. E a gente vai destacar três dessas causas. A primeira, a gente já citou, o fato de franceses, espanhóis, ingleses e outros países terem interesse na terra causa, obviamente, um medo de perda de território. Então, essa é a primeira causa do início da colonização. Segundo, a gente vê a decadência do comércio com o Oriente, com as Índias, né? O lucro dos portugueses começa a decair. Inicialmente, eles são os únicos a comercializar com as Índias ali no período de 1500, 1510. Só que, com o passar do tempo, outros navegantes vão descobrindo essas rotas também, o que faz com que o lucro deles também diminua. E o terceiro motivo, a descoberta de ouro pelos espanhóis na América Espanhola. Eles raciocinam. Se eles descobriram, nós também podemos descobrir. Então, essas três causas são motivos para o início da colonização e ocupação do território. E quais são os objetivos dos portugueses nesse processo de colonização? Primeiro, o reconhecimento geográfico do litoral. Eles querem reconhecer o território. Eles querem entender onde eles estão chegando. Eles vão explorar aquela região. Basicamente, o litorâneo. Eles ainda não vão expandir para o interior do território. Segundo, defender o território de invasão estrangeira, que a gente já citou. Terceiro, procurar metais preciosos, que também citamos. Quarto, fundar povoados. Ou seja, fundar povoados é efetivamente marcar território e ocupar. E quinto, verificar a possibilidade do cultivo de cana. A cana de açúcar, para a produção do açúcar, também é um produto e um comércio muito lucrativo. Eles já fazem isso em outras colônias que eles têm. E eles querem e têm interesse de ver se isso é viável aqui no Brasil. E é aí que vem-se a primeira expedição de exploração e colonização aqui para o Brasil. No ano de 1530, a primeira expedição colonizadora é enviada por Portugal. Liderada por um homem chamado Martim Afonso de Souza. Quando ele chega aqui, ele chega, explora um pouco. E em 1532, ele funda a primeira vila portuguesa aqui do Brasil. Que é a vila de São Vicente, também é o primeiro lugar que ele inicia a plantação de cana. São Vicente é o que seria hoje a região ali de São Paulo. Então, a gente vê que eles têm interesse em ocupar. Só que temos um grande problema. Por quê? Por falta de recurso, na verdade, Portugal já está em crise desde o século XIV. Desde a sua estruturação, ele está em constante crise. Mesmo em seus processos de colonização e de exploração de outras terras. Portugal não tem grana para investir no processo de expansão e colonização desse território. Por falta de recurso, a coroa portuguesa percebeu que o processo de colonização seria muito custoso. Decidiram, assim, se utilizar de um método já utilizado por ele nas ilhas dos Açores. As capitanias hereditárias. E o que são as capitanias hereditárias? As capitanias hereditárias são uma aliança público-privada entre coroa portuguesa e membros da pequena nobreza, permitindo, assim, a organização das colônias da América portuguesa. Ou seja, ele cede terras da colônia para a exploração de pequenos nobres, né? Desses nobres que vêm para cá para explorar essa terra. Ele está vendendo essa terra? Ele está doando essa terra? Não, ele dá a permissão de exploração, mas a terra ainda pertence à coroa, né? As capitanias hereditárias são 15 lotes de terras entregues pelo rei a membros da corte de sua confiança. Ele, o documento que é utilizado para essa estruturação é a carta de doação, né? É o documento que transferia, entre aspas, a posse da terra. E o capitão donatário, ou só donatário, é aquele que recebia os lotes de terra. Porém, a gente também vai destacar a carta foral. A carta foral, ou só foral, é um documento real, utilizado em Portugal, que visava estabelecer um conselho e regular a sua administração, deveres e privilégios. Ou seja, o que o donatário fazia e o que ele deveria e o que ele recebia de privilégio em troca, né? Quais eram os principais deveres desses donatários? Pagar impostos ao governo, defender a terra e colonizá-la, promover o progresso da capitania com seus próprios recursos. O segundo que a gente vai citar, segundo o tópico, são os privilégios. O que eles ganhavam em troca, né? Eles podiam cobrar impostos dos colonos, ou seja, eles podiam trazer gente para povoar essa região e eles podiam cobrar impostos desses colonos. Segundo, eles podiam escravizar indígenas, né, dessa região. Terceiro, eles podiam doar terras, que eram o que eram chamados de sesmarias. Lembra dos colonos que eu falei? Que viriam povoar? Então, eles poderiam doar terras para esses colonos. E quarto, eles tinham a liberdade de julgar situações, né? Eles eram responsáveis pela aplicação das leis aqui na região de suas capitanias. Porém, muita gente questiona se as capitanias hereditárias efetivamente deram certo. As capitanias foram um fracasso por falta de recurso e de interesse de alguns donatários, a distância excessiva que ficava a América, o Brasil, da metrópole ainda naquele período, era coisa de dois a três meses de viagem entre Portugal e aqui, invasões estrangeiras que também aconteciam e a resistência dos índios, né? A gente fala dos ataques indígenas, mas é a resistência dos índios, dos indígenas da ocupação de suas terras. Então, o questionamento é, fracassou efetivamente essas capitanias? As únicas capitanias que efetivamente tiveram ocupação e desenvolvimento foi a capitania de Pernambuco e a de São Vicente. Pernambuco, que é o atual Pernambuco, e São Vicente, que é a atual região ali de São Paulo. O que a gente tem que entender, gente, é que mesmo que nem todas as capitanias tenham se desenvolvido, a gente observa uma fixação das bases da colonização portuguesa, né? A gente vai destacar que mesmo nem todas elas existindo ou caminhando em frente, a gente vai ver que elas são sim o início das bases de colonização da América portuguesa, ok? Seguindo em frente, a gente tem que entender que, tudo bem, a gente viu que ela não cresceu muito mais do que isso, as capitanias não andaram muito mais do que isso, e é bem aí que Portugal vai investir no que a gente vai chamar de governo geral. Como a fragmentação do poder na mão dos donatários não deu muito certo, o governo, o rei português, o reina português, ele entende que seria interessante centralizar o poder na mão do governo geral, de um governador geral. Então, por meio desse governo geral, ele vai buscar a correção de erros das capitanias e dos donatários, obviamente, né? Ele tenta buscar um auxílio para os donatários. Segundo, ele vai fazer uma centralização administrativa, ele vai aumentar a fiscalização da exploração desse território, o que vai nos lembrar diretamente do pacto colonial, né? E esse governador geral, ele vai ter auxiliares, a gente vai destacar três deles. O ouvidor Mó, que é um cara que é responsável pela aplicação da lei, né, justiça. O provedor Mó, que é responsável pela cobrança de impostos e taxas. E o capitão Mó, que vai ser responsável pela defesa, né, pela defesa do território, ok? O governo geral, ele coexistiu até 1759 com alguns capitães donatários. Então, assim, o poder dos capitães donatários não vão acabar do nada, tá? Vamos entender isso. Vai haver uma certa convivência. E nesses governadores gerais, a gente cita três deles. O nosso primeiro governador geral, que é Tomé de Souza. Tomé de Souza, ele vai governar de 1549 a 1553. Ele é responsável pela construção de Salvador, a primeira capital do Brasil. Ele tenta estabelecer relações pacíficas com os indígenas, porém, também libera a escravização de indígenas hostis, né? Ele cria o primeiro bispado do Brasil, ou seja, a primeira estrutura da igreja católica no Brasil, é criada no governo de Tomé de Souza. Ele estabelece a pecuária, os primeiros bois que vêm pra cá, o primeiro gado que chega aqui no Brasil, foi trazido por Tomé de Souza. E a gente também vê com ele a consolidação da produção de açúcar por meio dos ingênios, né? Então, a gente vai ver a produção de açúcar crescendo nesse período aqui, sendo difundida nesse período. O segundo governador geral que a gente vai citar é o Duarte da Costa. Duarte da Costa, ele governa de 1553 a 1558. Os indígenas, no governo dele, passam a ser tratados de forma mais hostil. E um grande número deles foi escravizado. No período dele, a gente vê uma acentuação do conflito entre colonos e jesuítas. Em relação ao quê? Justamente à escravização dos indígenas. Porque os jesuítas defendiam que os indígenas deveriam ser inseridos no cristianismo e não escravizados, né? Só que, como não havia mão de obra escrava africana em todos os lugares da colônia, era interessante liberar para os colonos a mão de obra indígena. Então, sempre havia esse embate entre jesuítas, que era uma ordem religiosa da igreja católica, e os colonos locais. Também foi no período dele que a gente vê a invasão do território do que hoje é o Rio de Janeiro, pelos franceses e a fundação da França Antártica, né? Para a expulsão dos franceses lá da região do Rio, Duarte da Costa sai do poder e entra Mendes Sá. Mendes Sá, ele governa de 1558 a 1572. Ele adota uma política, novamente, similar ao nosso primeiro governador geral, no sentido de tentar uma política mais pacífica com os indígenas, e só escravizar indígenas hostis, né? Ele se destaca principalmente por expulsar os franceses, que estavam estabelecidos na Baía de Guanabara, desde o ano de 1555. Ele funda a cidade do Rio de Janeiro, justamente porque foi um território que foi ocupado pelos franceses, porque não havia ocupação portuguesa. Após a morte de Mendes Sá, em 1572, a coroa portuguesa resolveu dividir a América portuguesa em dois governos gerais. Mas a gente já fala disso mais pra frente. Antes da gente falar dessa divisão, a gente vai falar das câmaras municipais. Da mesma forma que vai existir um governo centralizado, no governador geral, nos espaços vão existir poderes locais, que vão ser aplicados por meio dessas câmaras municipais. Elas são uma instância de poder local. Qual era a função dessas câmaras municipais? Resolver problemas da vila, ou do povoado, do cotidiano de seus moradores. Lá, quem trabalhava nessa câmara municipal, vamos dizer assim, eram juízes e vereadores que eram eleitos pelo que a gente vai chamar de homens bons. E quem eram os homens bons? Os homens bons eram homens brancos, que eram grandes proprietários de terras e escravocratas. Ou seja, eles eram os grandes proprietários de terra e grandes poderosos economicamente dessa região. Então a gente vê que o poder meio que está organizado em degraus. Primeiro a gente tem o rei, que tem poderes absolutos. Depois o governador geral, que é o representante do rei na colônia. Depois os capitães donatários, que são os administradores regionais, pelo menos até 1759. E depois a gente tem os vereadores, que são administradores das vilas por meio das câmaras municipais. E isso vai se desenvolver principalmente e vai se manter quando a gente vai ver a divisão desses territórios. A gente vai destacar uma divisão específica. De 1572 a 1577, que a gente vê a divisão em dois territórios, que seria o Brasil do Norte com a capital em Salvador e o Brasil do Sul com a capital no Rio de Janeiro. Eram grandes extensões territoriais e era uma tentativa de evitar invasões. Porque boa parte do território não estava ocupado. Então eles estavam tentando formas diferentes de evitar essas invasões e perdas de territórios. De 1580 a 1640, a gente vai ver um período que as colônias portuguesas aqui na América vão ficando um pouco secundarizadas. Por quê? Porque o rei português é o mesmo rei espanhol. A gente vai ver que não vai haver a coroa portuguesa separada. E o mesmo rei acaba tendo não interesse de proteger tanto o território americano. Então a gente vai ver que não vai ter uma divisão específica durante esse período. De 1621 a 1774, a gente vai ter a formação de dois estados. O estado do Brasil com a capital em Salvador e o estado do Maranhão com a capital aqui em São Luís. A gente consegue ver nesse mapinha que vocês estão olhando aí no slide. Mais pra cima, meio avermelhado, alaranjado, o estado do Maranhão. E mais esverdeado pra baixo, o estado do Brasil. Cada um com seus domínios de território. E a partir de 1775, a gente vê a reunificação que vai ser realizada pelo Marquês de Pombal. Que vai ser o ministro do rei, Dom José I, aqui nas colônias. Tendo a capital no Rio de Janeiro. Então há uma reunificação do poder. O último tópico que a gente vai falar sobre colonização portuguesa aqui na América. É justamente falando sobre o papel da igreja nesse processo. A gente tem que entender que o catolicismo, o cristianismo, ele é estruturado como a religião oficial do reino português. Então, obviamente, ele era considerado uma religião obrigatória em Portugal. Diversos religiosos católicos, eles participaram do processo de colonização. Raramente ia sair um navio de Portugal que não houvesse um representante da igreja. Então, nessas relações se desenvolve o que a gente vai chamar de padroado. E o que é o padroado? É um acordo entre o papa e o rei que estabelecia uma série de deveres e direitos da coroa portuguesa em relação à igreja. Quais deveres e direitos eram esses? Deveres. Primeiro, garantir a expansão do catolicismo em todas as terras conquistadas pelos portugueses. Segundo, construir igrejas e cuidar de suas conservações. E terceiro, remunerar os sacerdotes por seus trabalhos religiosos. E quais os seus direitos? Era o rei que tinha o direito de nomear os bispos e criar dioceses. O que são dioceses? São áreas de divisão, vamos dizer assim, de administração da igreja católica. E também o rei tinha o direito de recolher o dízimo, que era um imposto. Então, a gente vê que igreja e Estado estão bem relacionados aqui. Não é que houve equilíbrio o tempo todo entre essas relações. Houveram conflitos entre sacerdotes e autoridades da coroa. Houve participação de padres em rebeliões coloniais. Mas havia uma relativa harmonia. As autoridades políticas eram responsáveis pela administração. E os religiosos eram responsáveis pelo ensino. A gente vai ver aqui uma certa harmonia estruturada. A gente termina por aqui a nossa aula sobre colonização da América Portuguesa. Qualquer dúvida, leiam os seus livros, perguntem aos seus professores. E a gente se vê na próxima. Até! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus